Não existe vida alegre, não existe vida inteligente, não existe vida livre no Brasil sem a presença da democracia. É impossível a gente ter um país onde a gente vislumbra a presença da arte, da cultura, da ciência, do conhecimento, sem a presença da democracia. É muito importante a gente defender a nossa democracia. Eu sou pela alegria, eu sou pela fartura, eu sou pela liberdade. Eu sou Débora Duboc, atriz. Eu sou pelo Brasil da democracia.